E aí gente, como é que vocês estão? Está no ao quê? Com Marina 15 dias. Estamos combinado aqui até o dia 15 de novembro todos os dias, nesse mesmo bate horário, bate local, o que quer dizer? Às 11 horas aqui no canal. Hoje é vídeo de favoritos e eu já quero dizer o quê? Que tem muitos favoritos desse mês que foram favoritos do mês passado, então resolvi não mostrar eles e os favoritos do ano inteiro vai ter, obviamente, no favorito do ano. Então eu não vou repetir produtos que eu mostrei mês passado, mesmo que eu tenha usado eles muito esse mês. Segundo, uma coisa seríssima que eu quero dizer para vocês. Muita gente tem me mandado mensagem dizendo que se inscreve no canal e quando volta para conferir, o botão de se inscrever apagou. E eu reparei que nos últimos dias o número de inscritos diminuiu bastante. E eu acho que é devido a este problema. A pessoa se inscreve no canal e depois ela volta no canal e não está mais inscrita. Então se você está conhecendo o meu canal agora e você está se inscrevendo, confira se o botão ficou apertado ou se ele desapertou, como está acontecendo com muitas pessoas. Mas é isso, já clica em gostei aqui, por quê? Para a gente manter nossa amizade, marcar essa pressa e tudo mais. Vamos começar. Ah, e sobre os olhos? Não, não eu melhorei dos olhos. Não estou enxergando, olha, ele provisou, vejo um grande dum borrão. E a gente tem fé o quê? Que esteja gravando, tudo focado, na paz de Cristo. Vou começar pelo iluminador, que assim, esse vai para o favorito dos anos, dos anos, do ano, eu não tenho dúvida, que é o iluminador na cor 1. Gente, vai ficar de longe assim, porque eu estou bem longe da câmera, bem longe. Vocês não tem noção porque eu estou longe da câmera por conta da iluminação e tudo mais. Porque a iluminação estava afetando os meus olhos, então está tudo muito longe de mim. Mas eu já fiz resenha deste iluminador aqui no canal e eu quero fazer uma resenha dele e dos outros irmãos dele, porque são mais cinco cores e agora eu tenho umas cinco cores. E esse aqui no caso é o Blush Mosaic 1 da Ruby Rose. Vou deixar no card aqui a resenha dele e este iluminador é simplesmente o iluminador da vida. E então é ele que eu vou favoritar esse mês e vou favoritar para sempre o meu coração. Em segundo lugar, eu quero favoritar... Ah, eu quero fazer um vídeo de cuidados com a minha pele, o que vocês acham? Entre os cuidados com a minha pele que eu tomo sim, eu lavo meu rosto com sabonete Johnson's Bay, esse aqui amarelinho. Eu vou mostrar direitinho que horas eu uso ele, se eu uso de manhã ou de noite, vou fazer aquele suspense para você assistir o outro vídeo, que é de cuidados com a pele. E esse aqui meu já está acabando porque eu uso demais. E eu uso também na questão dos olhos. O próprio oftalmologista disse que é muito bom lavar os olhos com ele porque não irrita nada e tudo bem. E tudo bem e tudo mais. Então eu vou favoritar esse shampoo para a minha vida. Eu espero, gente, que esteja dando para você enxergar dessa lojura que produto é esse, tá bom? Vou favoritar agora um de cabelo porque eu gosto de fazer as coisas assim, bem bagunçadas, gente. Não vou seguir uma ordem. De cabelo eu vou favoritar, gente, esse Coifé, óleo de argã. Gente, esse produto é incrível. E eu não vou poder mudar o foco agora porque se eu mudar o foco, depois eu nunca mais consigo achar o foco em mim. Eu estou muito cega. Ele é da Coifé e é óleo de argã. Gente, esse é o produto mais cheiroso que eu já testei na minha vida. E ele deixa um brilho incrível. É incrível como é no cabelo, gente. Aí está escrito aqui óleo de argã, de ouro um pouquinho. Depois que eu faço os cachos, eu pego e faço assim ó. Passo assim nas pontas e, gente, esse negócio é maravilhoso. E só vou favoritar este item de cabelo este mês. Eu quero também soltar agora, durante uns 15 dias, alguns vídeos de cabelo. Porque eu reparei que eu faço muitas coisas com meu cabelo aqui em casa e eu nunca gravo vídeos sobre cabelo e vocês pedem demais. Então vai ter vídeos. Vai ter vídeos. Marina vai pra aula de português, né amada? Terão vários vídeos sobre cabelo. E é isso. Coifé só lança todos os produtos que eu testei da marca. São incríveis, sério mesmo. Mês passado teve dois produtos dessa marca aqui, né? E são maravilhosos mesmo. Mês passado teve. O Poloura hoje não veio. Não vai comparecer aos vídeos. Agora sobre os cílios. Vocês sempre me veem com esses cílios maravilhosos. E fica, Marina, da onde esses cílios? É aquele lá da China? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque a cola que eu uso, eu já fiz resenha dela aqui, é a da Macrylan. E é transparente. Não invente, se você não é especialista como eu, em colar cílios, de comprar cola preta. Porque você vai fazer o quê? Você vai calibrar seu rosto inteiro. Então, compra a cola branca, que na verdade ela fica transparente quando seca. E essa aqui é da Macrylan. Eu gosto muito dessa cola e ela é baratinha, uns 10 reais. E os cílios que todo mundo fica, que cílios são esses? Que cílios são esses? São estes cílios, gente, do Aliexpress, que vem 10 pares. Nossa, achei que eram 12. 10 pares, eu já usei 3. Estou usando um deles aqui agora. Ele é menorzinho, ó. E ele cresce no final. Ele é incrível. Essa base dele é super fininha. Ele fica super natural. E ele foi tipo assim, super barato. Eu acho que cada par desse aqui não saiu nem 50 centavos. Aí você vai falar pra mim assim, Marina, deixa o link aqui embaixo. Se eu achar, eu deixo. Até porque eu queria comprar mais um par desses cílios. Vou procurar. Mas, gente, é tão difícil achar de novo. Tem umas coisas que eu amo e nunca mais acho de novo. E se eu achar com fé em Deus, eu coloco aqui nos comentários. Nos comentários. No bloco de informação. Aliás, no bloco de informação tem o que, gente? Meu Instagram, meu Snapchat. E eu tô sempre falando idiotice por lá. Então me segue. Seguindo a linha de maquiagem, gente, eu vou favoritar este rímel da Benefit. Que é o Roller Lash. Não teria como passar este mês sem favoritar este rímel. O primeiro produto de maquiagem que eu comecei a usar foi o rímel. Eu não usava nada e usava o rímel. E, gente... O telefone. Eu espero que não tenha... Eu que tenha que atender esse telefone. Porque daqui eu não me levanto. Vou esperar alguém atender. Uh! Sou eu que vou atender. Sou eu. Fui eu atender o telefone. Porque eu aposto que na sua casa também tem esse tipo de gente. Que ouve o telefone tocar e finge de surdo. Eu sempre amei rímel. É o produto disparado que eu mais compro. E eu sempre compro muitos pra testar. Eu tenho aquele favorito. Que provavelmente tá perdendo o posto pra este rímel daqui. Não, gente. Não é possível. O vizinho vai aspirar a casa dele agora. Não, meu Deus. Eu tenho muitos vídeos pra gravar. São 15 dias de vídeo. Se for, vai aspirar essa casa agora. Eu uso muito, muito, muito o... O... O cabelinho continua. Eu uso muito o Great Lash da Maybelline. Que é o verde e o rosa que vocês já viram aqui um milhão de vezes no canal. E aquele rímel, ele é muito bom. Só que pra usar ele, eu uso o Curvex. Depois eu uso ele. Vou lá. Uso o Curvex. Depois eu uso ele. E esse rímel, ele promete que... Ele promete deixar os seus cílios curvados sem o Curvex. Gente, eu vou continuar falando. Porque ele vai parar com esse... Ele vai aspirar a casa dele inteira. Porque ele tá aspirando, ó. Bem na hora que eu começar a maquiar. Deve ter duas horas. E aí, eu sempre comprei esses rímel que prometem curvar os seus cílios sem Curvex. Eu nunca encontrei um rímel que cumprisse isso, gente. Já comprei vários que me prometeram. Mas nenhum cumpriu. E esse rímel, ele faz isso. Ele curva os seus cílios. Óbvio que ele é um rímel caro. Ele é um rímel bem salgado. Pelo menos ele funciona. Eu já comprei vários rímels caros que não funcionaram. Então assim, você passa um pouco de ódio no coração. Dá aquela revolta da vida. Mas esse aqui, ele realmente, gente. Ele curva. Curva muito. E eu tô usando ele sem o Curvex. E eu tô usando demais. Eu já tô com o coração meio que apertado. Porque eu tô sentindo que ele vai acabar. E eu vou dizer pra você. Como eu uso rímel sempre, sempre, sempre. E eu consigo acabar com um potezinho desse, assim, de um mês, um mês e meio. E aí eu vou chorar lágrimas de sangue quando esse negócio acabar. É o rímel sério mesmo. Mais incrível que eu já testei na vida. Roller Lash da Benefit. Agora vamos para o contorno, gente. Que esse contorno é assim, maravilhoso. É o pó compacto caputino da Panvela. Incrível. Ele dá super certo. Quase quebrei. Jesus Cristo. Nem moro no sul. Como é que eu vou comprar outro desse? Eu uso demais. E olha só. Nem mostrou o fundo ainda. Tudo quanto é dia de maquiagem que eu vou fazer pra sair eu uso esse produto. E ele tá durando. Rende demais. E ele é super barato. Agora pra questão de hidratação de pele, eu recebi esse produto. Na verdade ele é uma dupla. Esse é uma máscara de argila. Eles são da Quintal. Quintal Cosméticos. Isso aqui é um hidratante de pele. Mas isso aqui não é um hidratante de pele, gente. Isso aqui é o hidratante. Você passa, massageia e ele some. Aí quando você fala assim, some. Nem o hidratante oil free que eu testei na vida faz isso. Ele some mesmo. Você pega na pele e ele desapareceu. Eu tô favoritando ele na categoria hidratante. Ele é incrível. Ele hidrata e some. Ainda está em fase de teste. A função clareadora dele. Que é ele mais a dupla dele que eu estou usando. Certinho todos os dias. Fique tranquila que eu volto pra falar se ele clareia a pele realmente. Agora, gente, vou favoritar um produto que eu tô com óleo no coração. Lá na Fif. Tô dando pra ver essa caixinha de acrílico. Acrílico não. A caixinha toda de plástico. Como é esse negócio aqui acertado, né? Dentro dela veio duas esponjinhas dessa aqui, ó. Tô dando pra ver ela bem pequenininha. Bem miadinha. Essa esponjinha. Veio essa e uma verdinha igualzinha. Essa esponjinha, gente. Essa esponjinha, ela é simplesmente incrível. Ela é simplesmente incrível. Você pega ela, molha. Ela dá uma crescida considerável. Ela fica bem maior. E ela é muito, 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 muito macia. Eu ia falar que era a esponjinha mais macia que eu testei. Mas ela fica pau a pau com a esponjinha rica que eu comprei ontem que eu molhei e eu tô amando. Vieram duas e elas foram seis reais. E isso aqui não tem marca. Fica só assim, ó. É fabricado em 6 de 2016. Aí tá DOD, não sei o que, e o código de barro. E eu queria comprar mais esponjinha dessa família. Que dessa família. Da mesma fabricante porque ela é muito boa. Mas eu não sei a marca. Então assim, se você tem o costume de frequentar a Fifi, pelo amor de Deus, pergunte lá pra alguém. Ou veja se tem outras dentro desse pote de acrílico. Porque ela não é acrílico, né? Esse pote de acetato. Porque elas provavelmente são da mesma família. E elas são muito boas. Se você achar, por favor, me avise que eu deposito o dinheiro em sua conta e você me envia pelo correio. Porque eu preciso. Elas são muito boas. Se você encontrar elas, elas vêm as duas assim, ó. Aqui dentro. Eu quero favoritar o delineador da Tango. E eu quero fazer um vídeo comparando todos os que eu tenho aqui. Porque eu tô gostando demais. É o estilo de delineador que eu mais gosto. É o que eu acho mais fácil. Quando eu falo mais fácil, eu quero dizer o que? Menos difícil. Porque delineado, gente, é um terror. Esse aqui é o Magic. E aqui a linha é rosinha. Ele é bem pretinho. Bem preciso. Eu quero favoritar o que? Eu levantar o Baby. Que eu uso nos lábios, assim, praticamente todos os dias antes de dormir. E sem esse produto não seria possível usar batom líquido mate, né? Porque ia ficar tudo craquelado. E eu uso sempre, sempre, sempre. É... É o amor da minha vida. Sei lá quantos tubos desse aqui eu já usei. Esse aqui inclusive já tá acabando. E eu uso o Baby mesmo, viu? Não vejo muita diferença entre esse e o Derma. É... Quero comprar. Vou ficar comparando assim bem minuciosamente pra ver se tem alguma diferença. Mas usando assim rápido, realmente, sem muita atenção. Não vi diferença entre esse produto e o que ao invés de Baby escrito Derma. Eu quero favoritar um perfume. Por quê? Porque muita gente pediu uma opção de perfume. E eu disse que eu só usava um perfume. Eu, na maioria dos vezes, do dia a dia, eu sempre uso um perfume só. Mas pra ir pra uma festa, pra ir pra um evento, pra fazer uma coisa assim fora da minha escala, eu gosto de um perfume que eu acho, assim, muito perfume de mulher elegante. Que é o Coco Mademoiselle da Chanel. E esse daqui, no caso, ele já passou de meio dia, né? Tá aqui ó, tá da metade pra baixo. E ele é um perfume... Se você gosta de perfume com cara de elegante, ele tem cara de mulher elegante. É esse perfume. Tem cara de mulher cega, né? Combina comigo. Só que não. Ele é um perfume marcante. Aí você fala assim, com notas de quê, Marina? Só Deus sabe. Faço a menor ideia de que isso aqui tem nota. Ele não é um perfume muito doce, não. Ai gente, é um perfume legal. Eu não sei descrever notas, mas ele é um perfume muito cheiroso. Então assim, se você põe em algum lugar que dá pra cheirar o perfume, tipo a Renner. A Renner você entra lá e fala, ah, eu quero dar uma cheirada naquele perfume. Você prova esse perfume. Se você tá atrás de um perfume assim, elegante. Esse é o perfume. Porque aquele Play tem uma cara, uma pegada assim, mais jovem mesmo. Eu acho que ele não tem... É um Play que eu uso muito, é Givenchy. Ele não tem essa pegada elegante e tudo mais. Isso aqui tem cara de elegante, tem cara de coquetel, tem cara o quê? De uma mulher que vai ao teatro assistir ópera. Não é pra tanto. Vocês que pedem sempre recomendação de perfume, tá aí mais uma recomendação de perfume. Esse perfume é maravilhoso. Ai gente, achei que tinha acabado. Não mostrei, peraí. Naquela linha de cuidados com o rosto. O Cetaphil, gente. E esse Cetaphil que eu tenho aqui, ele é o para peles normais a oleosa. Este sabonete líquido, mesmo sendo de pele normal para pele oleosa, ele não deixa a pele ressecada. Porque eu tenho ódio daqueles sabonetes que a gente passa e ele dá aquela repuxada na pele, sabe? Esse aqui não. Você lava e você sente a pele hidratada. E fala isso aqui também, ó. Ele remove o excesso de óleo sem deixar a pele seca. Sabe aquele seco assim, repuxando, parecendo que você fez um botox daqueles que fazem assim? Eu acho que eu não esqueci nada. Estou aqui sentada... Ok. Eu acho que eu não esqueci nada. Estava sentada em cima do último item. Que é a caneta para sobrancelhas da Vult, gente. Quando eu fiz o vídeo da resenha, vou deixar aqui no card, eu falei que tinha achado ruim porque tinha que usar duas canetas que eu preenchei a sobrancelha. E eu quero dizer para você que eu com esse cabelo escuro, a sobrancelha escura, eu estou preenchendo minha sobrancelha inteira com a cor 1, que é a cor mais clara. Porque a escura eu estava achando muito artificial. E é o produto que eu mais gostei da vida, assim, de preencher a sobrancelha. Eu acho uma puta falta de sacanagem esse negócio ficar falhando. O tempo todo, enquanto você está aplicando, tem que ficar fazendo assim com a caneta. Eu não vou fazer agora porque senão ele vai derramar. Tem que ficar fazendo assim, ó. Para o líquido descer. Fora isso, gente, ela deixa um efeito muito natural e ela dura muito. Porque como ela preenche o fundo, parece que realmente você fez aquela micropigmentação de fundo assim. Não sei nem se esse é o termo certo a utilizar. Mas eu gosto muito mesmo dela. Gostei demais, só realmente não gosto disso dela ficar falhando. E aí teve gente que falou pra mim, ah, tem que aplicar assim. Mesmo aplicando assim, gente, ela fica falhando. Você tem que ficar fazendo assim para sair mais tinta. E eu creio que ela é um produto, olha só, desenvolvido igual a caneta delineador. Por que a caneta delineador sai tinta aqui na ponta e esse não sai? Então assim, não é uma questão do modelo de produto. É uma questão de falha mesmo da fabricação. Teria sim que sair o produto aqui. Até porque eu gosto de fazer a pontinha aqui da sobrancelha. Não dá para você fazer tudo com a caneta deitada. Gente, tem que ter muita habilidade. Tem que pensar que a maioria das pessoas somos como a gente. São como a gente. Não é maquiador profissional. Então essa caneta teria sim que funcionar a pontinha dela. E funciona quando você dá aquela sacudida. Em questão de efeito final, este produto é maravilhoso. Incrível, incrível, incrível mesmo. Olha, esqueci o produto, gente. Ai, que merda. Mas eu vou falar o nome dele aqui, porque senão vou ter que lá no meu quarto pegar. Que é o batom Glória das Amps. É o batom que eu mais usei durante esse mês. E aquele batom é lindo, lindo, incrível. E teve gente falando que tem aquele batom e ele esfarela. Eu não sei se é o lote, se é uma antiga versão. Mas aquele batom, gente, na minha boca ele dura demais. Eu passo como, volto para casa e estou de batom. E é isso, gente. Aquele batom é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Imagino que seja só isso. Mas na hora que eu for editar, eu vou dar falta de outro produto que eu amei esse mês. E esqueci. Porque a vida é essa bagunça. É o que eu estava dizendo. Se você achar que eu devo falar de séries, filmes e tudo mais, tem gente que sentiu falta aí. Diga aí nos comentários. E amanhã tem vídeo às 11 horas aqui no canal. Espero que você tenha o que? Clicado aqui em gostei. Que você tenha me seguido lá no Instagram, no Snapchat. E que você tenha se inscrito no canal. E conferido se você está se inscrito ou não. Se inscrito, gente. Na hora que acabar esse vídeo, o que eu vou fazer? Vou pegar a gramática e dar uma estudada. Porque pelo amor de Deus. É muito burrito. Vou embora, gente. Porque eu vou me despedir. Eu sou esse tipo de gente. Quando eu estou falando pessoalmente com a pessoa, eu também sou esse tipo de gente. Eu tenho que me despedir umas 10 vezes. Eu lembro de outra coisa. Eu vou embora. E amanhã estou de volta nesse mesmo bate horário, bate local. Beijo. Tchau.